O Clube de Astronomia de Baturité convida todas as empresas para dar um apoio cultural ao nosso cinema na praça Rubens Pimentel Vasconcelos, que fica na Praça dos Legisladores, ao lado da Igreja Matriz. A valorização de uma empresa que investe na cultura, em um país como o Brasil, que tem o esporte como tradição, hoje é um dos fatores que conseguem trazer alegria para o nosso povo. Investindo na cultura, a empresa não só potencializa sua marca, como está na mídia com seus clientes e consumidores. Apoiando o projeto do cinema na praça Rubens Pimentel Vasconcelos, do Clube de Astronomia de Baturité, a empresa, além de ter incentivos fiscais, conta com retorno em suas vendas. Estamos abertos para discutir outras formas de retorno de interesse da empresa que venha investir em nosso cinema na praça. O Banco do Nordeste do Brasil S.A. apoia este projeto. Venha você também participar dessa iniciativa cultural e seja também um patrocinador, como o Banco do Nordeste do Brasil S.A., que apoia o cinema na praça. Clube de Astronomia de Baturité, Travessa Francisco Mesquita Pinheiro 651, Baturité, Ceará, CEP 62.760, barra 000. Fones 3347-1006 e 8759-5407. E-mail piresarquiteto.com. Conheça nosso blogspot www.clubeastronomiabaturité.blogspot.com.